E aí Ele mexe na bola e tá valendo E tá aí a escalação do time da casa O time vai jogar no 4-5-1, mas promete um time ofensivo, vamos ver Ele se livrou da bola, apresentaço pro adversário Saiu a conclusão, é, o jogador ficou bravo, ó, porque ele sabia que a chance era boa Cruzamento na área, de cabeça, e a bola vai pra fora Ele ainda tentou se esticar, Thiago, fez o que pôde Júlio César Boa bola, quem sabe agora Veio o chute, defesa tranquila, o goleiro tava bem posicionado Até onde ele vai com a bola, vamos ver o que vai acontecer Pode cruzar Pode parar tudo, impedimento marcado Pode parar tudo, impedimento marcado O Vasco ganhou uma falta pra bater por ali Falta já batida, a bola tá em jogo Diguinho Já não tá mais sozinho, solta essa bola, rapaz Bola na área Último toque da defesa é esse canteio Bateu de voleio Bateu de voleio O assistente tá confirmando a saída da bola E o lateral Bom corte ali no meio Quando não dá pra finalizar O negócio é tocar a bola mesmo Foi firme e ficou com a bola Diguinho Ele fica com a bola na linha lateral E aí não aconteceu nada Tiro de meta A bola tirou tinta da trava e levou perigo Vamos rever O Vasco tenta chegar ao ataque Ele levanta a cabeça, pode cruzar Vou embora pela linha de lado Cruzou E o cruzamento não deu certo A bola tá nas mãos do goleiro Belíssimo corte no meio Belíssimo corte no meio de campo Arriscou Pegou o goleiro Escanteio marcado É o final de um primeiro tempo com o placar em branco 0 a 0 Até agora a participação dele no jogo medíocre né Caio Não jogou muito bem até agora não Tiagão Precisa aparecer mais pro jogo E vem mudança no time E o jogo começa de novo Etapa final Júlio César Júlio César Júlio César Júlio César um Disputa pela bola no corpo Olha a bola na área Saiu o cabeceio O time está tentando de tudo para tomar frente no placar Ele cruzou na medida e falou Faz! O companheiro não fez Eu acho que ele tirou o olho da bola antes do cabeceio Tiago, por isso que acabou desperdiçando a chance Usou a cabeça no passe Diguinho Pareceu bem para fazer o corte ali no meio Vamos ficar de olho nesse ataque Vai ser cobrado um lateral por ali Pode vir bola para a área Falta marcada E é muito perigosa A barreira andou claramente O juiz não fez nada Olha o juizão mandando a barreira de volta para o lugar certo Vem a batida Quase saiu o gol de falta por aqui Foi para fora por pouco Ele estava quase saindo para comemorar Tiagão, pegou bem na bola O jogo está parado para a substituição Tem espaço Deixou o marcador falando sozinho Olha a boa jogada saindo Bateu E está na rede Gol Na súmula o gol vai para um cara só Mas o time todo foi bem, Caio Todo mundo, Tiagão Foi uma jogada muito bem trabalhada Até ele ficar livre na cara do goleiro E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó Finalmente o placar foi aberto A bola sai em arremesso lateral Diguinho O assistente está confirmando a saída da bola E o lateral Bola na área Foi de soco mesmo o goleiro Foi de soco mesmo o goleiro Polêmica, Caio Ribeiro O juiz deu falta e é perigosa Eu não vi intenção, Tiagão Mas o toque de mão existiu sim Ele foi no mínimo imprudente nesse lance Arbitragem distraída A barreira foi andando de mansinho A barreira tentou se mexer E o juizão não deixou Está certo ele E a gente vai ter um escanteio por aqui Com um soco Tira de lá o goleiro Tentativa do gol Acertou a trave E agora a torcida vem junto com o time Para o ataque E tem que ser assim mesmo, Tiago O momento é de empurrar o time Bateu para o gol Seria o gol de empate, Caio O time está chegando, Tiago O jogo está aberto O time vai para cima Não desistiu do empate ainda não Fim de jogo E só vimos um golzinho por aqui hoje